Fala Fiel, o Coringão acabou de vender o zagueiro João Vitor de 23 anos para o Benfica de Portugal. Os representantes do Corinthians entraram em um acordo e o contrato vai ser assinado entre hoje e amanhã. E talvez Fiel, o João Vitor não vai nem jogar o jogo da volta contra o Boca Juniors. O Corinthians está tentando que ele jogue esse jogo, mas por conta do acordo talvez ele não seja liberado para jogar o jogo contra o Boca Juniors na terça-feira, Fiel. O Corinthians tem 55% dos direitos econômicos do João Vitor e vai ficar com 7 milhões de euros, aproximadamente 38,9 milhões de reais. Ou seja, Fiel, só a parte do Corinthians, só a parte que o Corinthians vendeu, que o Corinthians vai receber, vai ser de 38,9 milhões de reais. Então, Fiel, o Corinthians tem 55% dos direitos econômicos do João Vitor e vai ficar com 7 milhões de euros pela venda. Aproximadamente 38,9 milhões de reais. Ou seja, só a parte do Corinthians, só o que o Corinthians vai receber pela venda do João Vitor é de 38,9 milhões de reais. Fiel, quero saber duas coisas de você. Um, o João Vitor vai fazer falta para o Coringão? Dois, você achou que o valor da venda por 55% dos direitos dele, por 38,9 milhões de reais, foi bem vendido? Fiel, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários desse vídeo e se inscreve no canal Notícias do Corinthians, Fiel. É de graça, não precisa tirar um centavo do bolso para se inscrever. É só clicar no botão de se inscrever aqui embaixo e ajuda muito o canal, Fiel, ajuda muito mesmo. Todo mundo que clicar aqui é humilde demais, Fiel. Tamo junto e vai, Corinthians! Tchau!